Vem vem vem, para mais uma notícia quentinha, galerinha, sejam bem vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo, e sem perder tempo vamos para a notícia do dia, vai pagar caro, mulher processa Nego do Borel e pede quase 100 mil reais, após dar um susto em uma mulher no aeroporto Santos Dumont e publicar o vídeo nas redes sociais, Nego do Borel está sendo processado por Hilda de Brito Champaudry, de 61 anos, que pede na justiça 95 mil reais de indenização por danos morais, a advogada contou que sua cliente esperava por um parente no local quando o cantor, usando um agasalho com capuz, atirou-se sobre ela, gritando, como se fosse tombar sob ela, saindo as gargalhadas, sob o rezo e gracejos de outras pessoas que o acompanhavam, causando-lhe um grande susto, que desencadeou uma aceleração cardíaca, só controlada após fazer uso de calmante, a senhora também ficou surpresa ao saber através de um comentário de uma colega que havia visto tal vídeo na página do Facebook de Nego do Borel, Ela afirma ter ficado muito constrangida com toda a repercussão e, além da indenização, pede a retirada de todas as postagens feitas com suas fotos das redes sociais. A assessoria do Funkeiro explicou que o caso é um processo antigo e que ele ainda não havia sido notificado, por isso não temos conhecimento das alegações e não tem como Nego falar sobre o assunto. Deixe seu comentário. Obrigado.